A CIDADE NO BRASIL Leva em uma joalheria e manda uma panela para você Vai dar um pé do número Dares Eu vou pegar esse daqui da fronte E isso Beleza? Todos com o número? Então o ganhador dessa louça é o número Ahamdã Eita Eita Não valeu, vamos sortear o outro. Eu falei que eu não vou ligar. Obrigado. Leva essa vitória pra Ponta Grossa lá, irmão. Oh, Deus, que roubo. Obrigado. Coloca no martelo aqui. Não, não, só o martelo. Pessoal, vamos pegar o certificado. Atrás do certificado tem três DVD videoaula que continuam te orientando. E quem quiser voltar pra fazer uma aula de reciclagem não tem curto nenhum. Faz uma sorte comigo. Focando naquela dificuldade que você eventualmente tenha. Lembrando que dificuldade vai ter sim, eu tive. E todo profissional do martelinho teve também pra ser um zero. Ok? Tá bom. Hugo? Olha, Hugo, irmão. Quantos quilômetros você viajou? Ele volta 100 mil quilômetros. 5 mil quilômetros. Cara... Você veio de onde? A informação que você veio buscar encontrou? Sim. Sim. Obrigado. Augusto? Augusto? Augusto é quietinho. Valeu, irmão. Obrigado. Um dia eu volto pra te agradecer. Com certeza. Obrigado. Márcio? Vaja quietinho também. Curitibano. Curitibano, né, Márcio? Ó, o pessoal pode botar pra aula de reciclagem, mas o Márcio que tá aqui em Curitiba, com qualquer dificuldade, venha a conferir. Ainda bem, né, Gabriel? Aí! Jorgeness! Como é que é o meu canal, Serginho? Benedito, né, Felipe? Ah, valeu, irmão. Sucesso! Fábio, Fabinho, Barbudinho, sucesso. O mais bonitinho da equipe, hein? Rodrigo. Sucesso, irmão. Leva pra aquela cidade que eu gosto. Essa técnica, vença como eu venci, viu? Vamos vencer, gente. E olha, você tá pertinho aí, qualquer dúvida, vem pra cá. E com esse suporte todo, filho, só não vai pra frente quem não quer. Mas aí não vai só no martelinho, não vai em profissão nenhuma. Sempre que vocês forem trabalhar e não lê, volta aqui, cara. Não precisa pagar nada, não. Segundo o tamanho, então. Tem, cara, tem mesmo. Só que eu acho certo é você tentar uns 15 dias, um mês sozinho. Eu espero que fique de pé sozinho, mas se não ficar, olha, eu tô aqui. Ninguém teve pra mim essa oportunidade que eu tô oferecendo aqui. Não tinha YouTube, não tinha Google. E eu venci do aula, pô. Seja pelo menos martelinho. Tenha sangue. Marco? Valeu, Marco. Meu aluno de polimento. Opa. 3 DVD de aula. É por baixo. André? André, o que é esse G? Ah, Gonçalo. Ah, Gonçalo. Valeu. Luiz. Pipe. Puxar uma pedida de ponta-grossa. Obrigado, Gonçalo. Obrigado, Gonçalo. Passa a valiação. Obrigado, Gonçalo. Um premio maior. Obrigado. José Luiz? Valeu, José. Esse aqui que tava com o sol na cara, fazendo o martelinho lá só. Mas eu fui no lugar dele lá e mostrei que dá certo também. Anderson. Obrigado, Anderson. Obrigado, Anderson. Obrigado. Eu não te passo. Então, Anderson, sempre que você tiver dificuldade, irmão, chega com o carro aí que eu te ajudo. Beleza. Tá bom? Obrigado. Adriano? Adelinho, aluno de polimento. Obrigado. Também tu te bando, né, Adriano? Graças a Deus. Então, sempre que você quiser, antes de ter alguma dificuldade, chegando eu te ajudo. De preferência, venha no... se precisar vir, tá? Sempre quando tem aula de reforço, o pessoal vem dois, três. E, às vezes, eu ponho aula de reforço, não vem nenhum. Se precisar vir, de preferência, venha na aula de reforço. Pra gente focar naquela tua dificuldade. Vem na aula de baixo, atravessa, não vai. De vinho, não vai. Dobrou a peça, não vai. Vem aqui e vamos focar naquela dificuldade. Vou explicar como é e fazer como é. Assim como eu fiz no curso. Expliquei e fiz. Expliquei e fiz. Expliquei e fiz. Três dias pra fazer empurrar sombra e baixar pinta. Cola na ventosa, ventosa no amassado. Encaixa a ferramenta e puxa. Pulsa, pulsa. Frega a ferramenta, pulsa, pulsa. O pulso tá onde você quer empurrar. Força, força, força. Tem essa ideia, venha um rio de dinheiro vença como eu venci. Tu certo, pessoal. Bramir! Bramir! Muito obrigado! Obrigado. Boa tarde! Tchau! 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 E aí 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 E aí